E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil, galera. Nesse vídeo eu vou mostrar aí um pouquinho sobre o meu aquário de quindios, vou falar um pouco também sobre os problemas aí com água turva, e as pessoas que a gente tem ajudado aqui no nosso canal, vou mostrar um exemplo de antes e depois, para que vocês possam ver que dá para você sim resolver o problema de água turva sem gastar aí um absurdo fazer uma coisa aí acessível a todos, então você fica de olho, porque esse vídeo é mais um vlogzinho para mostrar aí tudo o que a gente está fazendo aqui, é galera. Ó, uma coisa, eu quero que você fique até o final, porque assim, os nossos seguidores têm gostado muito desse estilo de vídeo que eu estou fazendo, então eu faço questão aí que você fique até o final, galera. Ó, vou começar aqui falando sobre água turva no aquário, tá? E aí eu vou dar uma dica, eu vou falar sobre a iluminação também, né, vou fazer um vlog aqui para vocês, porque vocês pediram bastante. Então, bom, primeira coisa, galera, meu aquário de ciclídeos africanos estava turvo para caramba, eu deixei aqui em um dos últimos vídeos aí o problema que eu estava, graças a Deus, ó, a gente resolveu, tá? Já estamos aí com o aquário cristalino e eu vou contar aqui o que aconteceu e como que eu fiz para resolver. Bom, vamos lá, galera, por que que ele estava com a água turva? Galera, ele estava com a água turva porque havia aí um excesso, uma proliferação muito grande de bactérias dentro do aquário e isso deixava, além da matéria orgânica em suspensão, deixava esse aspecto leitoso. É, então para reduzir o problema da questão das bactérias aí no aquário, eu fiz TPA de 20% uma vez por semana, aumentei a oxigenação no aquário, não são as bolhas, tá, galera, então estão estourando na superfície e sim a movimentação. Apontei aqui a minha bomba de circulação um pouco mais para cima, tá vendo? Porque aí ela vem e faz a movimentação aqui na superfície da água, é, galera, isso criou o ambiente mais oxigenado e propiciou também a proliferação de bactérias aeróbicas, é, galera, isso ajudou sim, a qualidade da água, não fiz sifonagem, tá, não fiz, é, deveria fazer, mas estou com meu sifão quebrado, vou mostrar ele aqui para vocês, ó, ó, se liga, meu sifão está quebrado, esse sifão aqui é difícil, né, aí quebra e aí você tem que comprar outro e eu vou comprar outro logo, logo, ou vou fazer um de garrafa pet, mas eu preciso fazer sifonagem nesse substrato, tá, outra coisa que eu quero falar aqui para vocês que eu fiz, e isso é muito importante, é aqui, ó, reforcei a camada mecânica, né, a filtragem mecânica, coloquei mais uma camada de perlon nesse aquário, galera, e aí eu consegui fazer com que o aquário ficasse assim, cristalino, ó, mas eu vou falar outra coisa aqui para vocês, eu recebi da minha amiga Rosângela, lá do Rio de Janeiro, ela tem uma empresa aí de pneus e tal, ela estava com um aquário assim também, com o mesmo problema, e ela falou, Antônio, paga manutenção para fazer, e não sei o que, me ajuda e tal, e não sei o que, ah, estão falando para eu usar isso, usar aquilo, usar, sabe, aí eu já gastei tudo que eu podia, eu não consigo mais gastar, o que que eu faço? Aí eu falei para ela, meu, não faz nada, não faz nada, inclusive ela estava usando a água do ar-condicionado para o aquário, por que que eu não recomendo que você utilize a água do ar-condicionado? porque ela é uma água que tem menos minerais, né, porque passa pelo processo de condensação, e os peixes precisam de minerais para sobreviver, galera, cresceram, né, então eu pedi para ela assim, ó, não faça absolutamente nada, faça o que eu passei aqui, e aí, ó, olha o antes, como que estava o aquário dela de ciclistas africanos, agora, ó, agora olha o depois, Oi, Rosângela, boa tarde, tudo bem? É, isso é realmente um desequilíbrio que está no seu aquário, o que que eu faria? Eu adicionaria mais mídia biológica para que elas possam aí, eh, rolonizar de bactérias naturais que vão consumir essa matéria orgânica que está aí em suspensão da água, o carvão ativado eu trocaria de 30 em 30 dias, tá, e faria apenas 20% de troca parcial de água, tá, não faria mais do que isso por semana, tá, eh, você fazendo isso, o problema vai se normalizar aí em 30 dias. Depois de 5 dias, ela usava carvão, usava acelerador, usou medicamento, usou bactericida no aquário, gente do céu! Se você quer aumentar a colônia de bactérias para propiciar aí uma qualidade de água, uma água cristalina para os seus peixes, como é que você vai usar o bactericida, né, que é o insecticida, não é o insecticida, né, mas ele vai matar as bactérias aí no seu aquário, e você não vai ter uma água cristalina, você vai ter ali no dia, depois vai ter um boom de bactérias de novo, e aí, meu, acabou, entendeu? Então, gente, vamos parar aí para pensar, né, antes de dar alguma dica aí para as pessoas que estão começando no hobby, galera. Por quê? Porque a gente vê cada coisa acontecendo no aquarismo que as pessoas deixam de se atentar para os princípios básicos, né, do aquarismo. Então, o aquarismo, ele tem que ter aí o seu princípio na biologia, galera. Se você deixar o seu aquário fundamentado nos princípios biológicos, você vai ter um aquário, sim, saudável, e por muito tempo, ele pode adoecer, pode, porque é um organismo vivo. O meu aquário, por exemplo, de araba, ele adoeceu, ele pegou cianobactéria, e nesse caso, eu usei um bactericida, entendeu? Nesse caso. Mas, galera, eu não vou utilizar medicamento se não tiver uma estrita necessidade. E se esse medicamento que eu utilizar, o benefício de eu utilizar esse medicamento seja maior do que os problemas que ele possa causar, entendeu? Não tem lógica você utilizar um medicamento que o resultado final vai ser pior do que se você não utilizasse. Você entende o que eu estou falando, galera? Eu queria que vocês entendessem, sabe? Porque o pessoal fala assim, pô, o Antônio usou um medicamento no aquário dele. Poxa, gente, mas se eu não usasse, eu ia perder minhas plantas. Já perdi um monte. Eu ia perder tudo. Porque a cianobactéria, ela cobre todas as plantas e ela ia ganhar essa competição. Eu não estava dando conta de resolver isso, né? Retirando, sucrando e não sei o quê e aumentando aí nitrato. Não estava. É 700 litros de água, gente. Quando eu for fazer uma dose aqui, tem 100 doses cavalar. Não é um aquário pequeno, entende? Então, por isso eu recorri ao medicamento e recorreria novamente quais são os malefícios da perda na colônia de bactérias. Beleza? Vamos monitorar o aquário. Vamos fazer TPAs corretivas mais frequentes. Não vou colocar acelerador de biologia. Não, porque eu não quero. Eu sei que ele vai equilibrar de novo, entendeu? Essa é a ideia aqui do canal. E se você está gostando desse vídeo, já se inscreve aí no nosso canal. Porque o nosso canal, o Antônio Cândido Aquarismo Brasil, tem esse princípio, galera. O nosso canal é fundamentado na biologia. Então, assim, vai usar medicamento? Sim, mas corra na balança. Os benefícios e os malefícios de você utilizar. Se for maiores benefícios, meu, utilize e seja feliz, tá? Eu deixo livre aí para você fazer o aquarismo do jeito que você gosta, que acha conveniente, sem colocar em risco aí a saúde dos seus... Ó, galera, agora muita gente tem me perguntado o seguinte, né? Eu vou alimentar esses aqui também. E aí, galera? Ó, já está separadinho aqui, ó. Ó, assim, hein? Eles já estão louquinhos da vida. Né? Eu vou pôr aqui, ó. No canto, porque aí ela vai afundar e vai espalhar por todo o aquário e aumenta a chance de todo mundo comer. Menos o giro que está aqui, ó. Que é o nosso peixinho com necessidade especial. Então, para ele, eu venho e ponho aqui, ó. E aí, ele vai lá e pega. É, galera, vamos ver se o giro chega, mas os outros estão chegando também. Ó, pegou. Ó, garanti que ele está comendo. Aí, no meu aquário, juntamente com os outros, é isso que a gente tem que fazer sempre que tiver um peixe mais lento. É um peixe dominado, né? Porque um aquário tem um... O aquário, ele tem, entre os peixes, toda uma hierarquia, né? Um domina mais que o outro e tal. Então, você tem que se atentar para esse detalhe para poder fazer a alimentação homogênea de todos. Porque senão, você acaba enfraquecendo o animal. E aí, vai ter aí uma seleção natural dentro do aquário e ninguém merece, porque o aquário não é para acontecer isso. A seleção natural é só na natureza. No meu aquário, quem seleciona sou eu. Então, eu dou direito a todos sobreviverem. É, galera, deixa seu like no vídeo. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Só que é o que eu ia fazer agora, mas a ração está lá dentro com o meu flore horn. Galera, eu vou falar um pouquinho aqui, ó, sobre a iluminação. Vocês estão com curiosidade de saber aí como funciona a iluminação do meu aquário de ciclídeos africanos. Ah, de ciclídeos africanos. Está ficando ruim na cabeça, hein? Do meu aquário de Kingers que eu criei aí com a parceria top com a Kingers Clube de Brasília. Galera, é o seguinte, ó. São três barras de LED, ó. Ó. Está vendo? Sendo que são duas brancas e a outra que está apagada era uma azul. Por que que eu apaguei a azul, galera? Porque câmera não se dá bem com azul. Então, eu deixo o azul ligado aqui porque agora os meus olhos ficam a luz tendo e tal. Mas se eu colocar o azul, ela dá uma estourada. Ficaria assim. Não é assim que ele está hoje. Mas é assim que a câmera mostra. Entendeu? Então, eu deixei aqui só as brancas acesas. mas uma coisa bem interessante que eu tenho para falar para vocês, galera, é o seguinte, você pode colocar, ah, eu quero três azul e uma vermelha e uma branca. Pode. Quero uma, duas brancas, três amarelas, uma verde. Pode. Quero colocar cinco brancas, vinte amarelas, verde. Também pode. Por quê? Porque a Smart LED é personalizável. São barras de LED que você pode adicionar aí quantas você quiser. Está vendo que nesse aquário nós temos três? Certo? Agora, olha aqui nesse aquário. Se liga. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos quatro. Está vendo? Um, dois, três, quatro. Poderia ter cinco? Poderia. Poderia ter seis? Poderia. Poderia ter vinte? Também poderia. Claro que o custo é diferenciado, né? Mas você entra em contato com o pessoal aí da Smart LED. Vou deixar o link deles aqui na descrição para você ver qual que é o projeto que mais cabe aí no seu orçamento e que mais combina com o seu aquário. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, galera. Ó, a Smart LED está com garantia, tá? Muita gente fala ó, vou comprando, vou ter garantia. Tem garantia. Pergunta para os caras lá. Além do modelo personalizado de acordo com a sua necessidade também tem garantia. Uma coisa que eu devia, que eu fiquei de conversar com vocês, eu não falei, é o seguinte, quando eu fui montar esse aquário, pessoal, a maior dificuldade que eu tive foi em relação à iluminação. Por quê? Porque esse aquário, ele tem dois metros da aula. E aí eu ia encontrar luminárias só de módulos, tá vendo? Essa aqui é de módulos, são dois módulos para um metro e aí eu colocaria dois módulos, duas fontes, dois isso, dois aquilo, entendeu? Aqui não. Aqui é uma barra inteira, uma única fonte, um consumo menor de energia e ela faz o que uma iluminação de qualidade tem que fazer, que é iluminar o aquário. Aí se você quiser personalizar, deixar ele automatizado, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz no meu aquário de ciclistas africanos. Esse aqui é um aquário que eu estou pensando o que fazer com ele ainda, se tiver sugestão, deixa aqui o seu comentário. Ó, se liga, não, ó, a cor, aqui ó, a cor está 95% do que é o meu aquário. Eu estou olhando no monitor e estou olhando aqui também, tá? Então está 95% parecido aí porque a câmera faz uma distorção e tudo mais. O que eu fiz? Ó, galera, eu fiz isso aqui, ó, coloquei um timer, ó, fui lá na loja de material de construção, comprei um timer e hoje a minha Smart LED é automatizada, é, galera. Ó, eu vou encerrar esse vídeo, espero que vocês estejam muito bem, um abraço para vocês, deixa aqui o seu comentário, se você não foi inscrito em nosso canal, já se inscreva, siga a gente no Instagram que é arroba Antônio Crédito da Aquarismo Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.